Quando o projeto se... quando a pessoa que faz parte desse projeto, ela já se encontra recuperada. Ela não simplesmente precisa sair, ela não simplesmente precisa mudar a vida dela ou voltar para o que ela era antes. Porque lá eles têm a oportunidade de continuar a vida deles e de ajudar a trazer fungos para a instituição. Porque o projeto, ele precisa transformar a vida do indivíduo e fazer com que ele tenha uma família, fazer com que ele volte para o lado dele e que ele se sinta o indivíduo novamente. Fazer com que ele tenha capacidade de entender que ele tem valor. Convidamos o senhor Vieira Neto para receber das organizadoras do evento uma pequena homenagem. Em nome dela, salvo e gratidão. Não seria bom se eu saísse daqui sem paladar. Presta atenção. Nós, como foi dito, nós nascemos, nós trabalhamos nascemos em Nacional 99. Um grupo de irmãos de várias igrejas se reuniram, igreja católica, igreja artista, assembleia, cada um me escolheram para ser presidente de um trabalho como esse. Hoje são 19 centros de recuperação no Brasil. mais ou menos 500 pessoas envolvidas, entre os que estão já nas repúblicas vendendo e os que estão no território. Nós temos tido sucesso sem a ajuda de nenhum órgão do governo. São líderes que têm sido levantados, pessoas que têm sido descobertas, porque nós trabalhamos na autoestima, fazendo-nos ver que é possível ser alguém, vencer na vida, sem precisar fazer coisa errada. Existe uma carência muito grande nessa área. 80% do nosso público-alvo é gente que nem a família quer mais. A gente vai buscar no gueto, na favela, na quebrada, na boca, e a gente traz... E esses rapazes se tornam grandes homens e mulheres também. são, hoje são, mais ou menos, são nove coordenadores, pastores, missionários, todos frutos do próprio trabalho. Só para vocês entenderem uma coisa que é, tudo que a gente faz é baseado na palavra. Nós não somos... Eu não me considero religioso. A igreja, na verdade, não me poupa. Eu tive que sair da igreja no sentido da religiosidade para poder fazer um trabalho como esse. Porque gera um monte de coisa, escândalo, gera perigo, e a gente tem que estar envolvido com tudo isso. Agora, quando a gente consegue... E a mensagem não é só. Você pode, você consegue, você é vencedor, você é inteligente. E Jesus, certa vez, só põe a interação, ele diz assim, porque muito sofreu, muito me amou. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E quando eles descobrem quem são, de fato, a tarefa do Manain é fazê-los descobrir quem são. Quando eles descobrem, eu sei quem eu sou agora, eles vão embora. Aí eles dão frutos a 100 por 1. Exige até um fato interessante, que a gente faz até uma alusão a tudo que a gente faz, é naquela passagem onde um leproso vem, se prostra, cai, e fala para Jesus uma pergunta que é interessante. Ele fala assim, se o senhor quiser, o senhor pode me limpar. Ou seja, eu sei que o senhor pode. Eu só não sei se o senhor quer, porque ninguém me quer. O leproso era alguém considerado rejeitado pela sociedade. O leproso era alguém que fazia parte, que era um marginal, vivia a margem na sociedade, não podia conviver com ninguém, pela lei de Israel. Aí ele pergunta, se o senhor quiser, se o senhor quiser, o senhor pode me limpar. Eu sei que o senhor pode, eu não sei que o senhor quer. Ninguém me quer. Ninguém me quer. A resposta de Jesus é aquilo que nós temos dito para ele, para todos que nós queremos. Quer. Jesus não diz assim primeiro, fica limpo, seja purificado. Primeiro ele diz, quero. É tudo que eles precisam ouvir. Eu quero você, eu tenho vontade de te ajudar, eu te amo, eu preciso de você. Quando eles entendem isso, a coisa vai. Só para vocês terem ideia, para mim, ser rápido, que é para mim o que é milagre. Sem ajuda de nenhum órgão do governo, nossos aluguéis chegam a quase 30 mil reais. Só tem em dois lugares que é a sede própria. A gente alimenta quase 500 pessoas. Nós temos cerca de 30 carros jogando no Brasil inteiro, vendendo chaveiro, duas vans, um caminhão. Tudo isso, quem foi buscar, presta atenção, foi eles. Abaixo de Deus foi eles. Dão frutos assim por eles, são inteligentíssimos. Nós vemos aí, toma isso como desabafo. Nós vemos aí, instituição para criança, para câncer, para outubro vermelho, outubro negro, outubro rosa, não sei o que lá, mas para viciar ninguém entra. Ninguém entra. Nem a igreja entra, na verdade. Eu falo a igreja convencional, a igreja organizacional. Por quê? Porque é difícil. Tirá-los de lá é difícil. Mas quando eles saem, eles proporcionam alegria e felicidade em muita gente. Como eu disse para vocês, no vídeo eu era ladrão, viciado em drogas, eu me recuperei, me casei com uma mulher abençoada, eu tenho seis filhos, eu há 31 anos sou um vencedor. Porque um dia encontrei, não simplesmente uma religião, mas eu encontrei a Bíblia, eu estudei ela, eu entendi. A Bíblia me fez ver quem eu era e o que eu represento e qual é a minha missão aqui na Terra. E isso me fez prosperar e crescer. Então, a gente vive à frente do nosso tempo. Há 19 anos atrás, que foi fundado o Manoim, sabe qual é a ideia? Tem que botar ele num sítio, afastado, em um lugar longe, lá distante de todo mundo, do convívio da sociedade. Não. Nosso centro de recuperação são em Balo. Nosso centro de recuperação é no bairro Balo, em Águia Branca. Todos os nossos centros, em todos os lugares, são lugares centrais, lugares onde tem um vizinho do lado, um vizinho do outro. Porque a ideia é trazê-los de volta ao convívio da sociedade e dar-lhes uma oportunidade de entender que são capazes de produzir, de prosperar, de crescer, como qualquer outra pessoa. Eles só precisam saber quem são. E a nossa tarefa é ensiná-los quem são. É ensiná-los. A metade do versículo bíblico descreve tudo o que eu disse assim. Eu falei até aí. A metade do versículo bíblico diz assim. Assim como imagina a sua mente, é isso que é. Você é o que você imagina que você é. Eu pensei que eu era um ladrão, viciado em grão. Eu pensei que eu era um homem novo. Eu descobri, dentro do centro de recuperação, que eu era um grande líder e um bom pai de família. Deus abençoe vocês e obrigado por essa mensagem. Aplausos O senhor é o Manuel. Existe uma passagem rápida, que é o David aqui, é John, ele fala que impossível deixar de amar a quem estamos vendo ao ser hipócrita ao dizer que amamos a Deus a qual não vemos. Então, antes, quando a gente diz que ama a Deus, a gente tem que primeiro amar aos irmãos, amar ao próximo. A gente tem que citar o amor ao próximo e citar que o maior coach do mundo foi o próprio Jesus Cristo. Sua primeira sessão de coach foi com aquela senhora que ele encontrou no poço e foi ali que houve a sua primeira sessão. Então, o seu trabalho, o seu pai, é um exemplo de amor ao próximo, seja ele da forma que for.